E uma última pergunta aqui, o Marcelo Monteiro, o Levin é do grupo de vocês, quem será candidato ano que vem? O Levin não é do Cazac, mas o Sérgio quiser comentar sobre política, pode falar, Sérgio. Espero que o candidato para a eleição de 2023 seja um candidato que possa convergir com todos os grupos de oposição e nós fazemos parte dessa convergência e entendemos que nós temos que achar uma forma de se ter, não só um candidato, quanto uma frente ampla, unida, para poder tirar a chapa bicolor de lá. Muito bem, Sérgio. Aproveito aqui já ter mais uma mensagem do Ari, só você para salvar nosso amado Vascão, porque o último presidente eterno do Vasco foi o doutor Eurico Miranda, este sim amava o clube, nunca vendia para esta safadeza, amigo. Um abraço, saudações, eu acho que ainda estou sempre acompanhando o Cazaca. Eu vou mais além, Ari Santana. Com o Eurico Miranda vivo, essa história de safadeza não passava nem pela primeira fase do Conselho Deliberativo. Porque ele fazia com que o Conselho de Beneméditos se unificasse para não passar. E o Peralta ia seguir aquilo que ele dissesse para fazer. Não ia fazer o trabalho que fez de omissão. Primeiro, porque quem ia gerir o Conselho de Beneméditos era ele, Eurico, não era o Peralta. E segundo, porque o Peralta ia fazer aquilo que ele dissesse que era para fazer. Não só o Peralta, como aqueles que o seguiram. Então, não haveria a menor hipótese de o Vasco ser posto nesse lugar que foi posto. Não haveria a menor hipótese do Vasco ser negociado da maneira como foi negociado. A menor hipótese de o Vasco ter um contrato que ninguém lesse. Vocês imaginam um contrato que Eurico Miranda não lesse? Ah, vamos fazer um contrato aqui e o Eurico Miranda não vai ler o contrato. E ele forçaria que o Conselho de Beneméditos todos lesse. E eles iam mostrar. Agora, nem nesse primeiro passo se chegaria. Porque, de pronto, o Conselho de Beneméditos ia impedir. Então, isso é mais uma vergonha que foi feita pela omissão do Conselho de Beneméditos na figura do seu Peralta e na figura do seu Rebuse, presidente e vice-presidente desse Conselho. Que, pelo contrário, ao invés de coadunar o Conselho, tiraram o Conselho de Beneméditos dessa discussão. Duas ou três reuniões ao longo de oito, nove meses de discussão sobre isso. E mesmo assim, o Conselho de Beneméditos se reuniu e por ampla maioria foi contra. Então, isso foi feito por uma vergonha em relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama por parte desse Conselho. Não uma vergonha do Conselho de Beneméditos. O Conselho de Beneméditos agiu bem. O Conselho de Beneméditos agiu sendo contra o que aconteceu. Mas, por parte do presidente do Conselho de Beneméditos, que foi omisso, e por parte do vice-presidente do Conselho de Beneméditos, que foi omisso junto. Porque aí não é uma questão de ter lado político. É uma questão institucional. O que é que eles imaginavam que ia acontecer? Que a 777 ia chegar no Vasco, que o Vasco ia para a última rodada da Série B, com todas aquelas falácias ditas ao longo do tempo, de que precisava ser logo, precisava ser logo, precisava ser logo. Por que o Conselho de Beneméditos não travou isso desde o princípio? De forma alguma, isso tem que ter debate. De forma alguma, vamos fazer uma reunião quinzenal aqui. Vamos nos unificar. Não vamos deixar passar dessa maneira. Não. O que foi feito foi um trabalho de se omitir, de não considerar outras hipóteses, não foi levado em consideração o pedido que foi feito para que outras pessoas pudessem chegar no Conselho de Beneméditos e dar outras opções para o Vasco. E no final das contas, as coisas passaram em brancas nuvens. Se não fosse o Conselho de Beneméditos se manifestar no último momento, naquilo que foi perguntado, o Conselho de Beneméditos, como uma parte importante da instituição, teria ele, Conselho de Beneméditos, maculado aquilo que preceitou a sua existência no que diz respeito à defesa do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas ele, o Conselho de Beneméditos, não se calou. O Conselho de Beneméditos se manifestou. E essa manifestação do Conselho de Beneméditos não se deu porque houve, por parte do presidente do Conselho de Beneméditos ou do vice-presidente do Conselho de Beneméditos, o chamamento ao debate para que aquilo fosse feito. Se fez porque as pessoas são responsáveis. As pessoas do Conselho de Beneméditos são responsáveis. E porque ninguém do Conselho de Beneméditos ou praticamente ninguém do Conselho de Beneméditos acreditava na história da carochinha que isso tinha que ter sido feito rápido porque no dia seguinte as coisas iam se resolver. Esse debate poderia ter sido deixado para o fim do ano. O Vasco estava no meio de uma competição em função de ter passado esse troço no dia 7 de agosto. Foi feita a festa como se o Vasco já tivesse subido. Isso atrapalhou o trabalho do Vasco dentro da Série B. e as mentiras que foram contadas não só decepcionaram o torcedor do Vasco como não trouxeram efeito prático aquilo que se pretendia que era o reforço da equipe. como já foi falado aqui pelo Daniel Santana e pelo Eduardo Magalho. Então esse é um ponto cabal de ser entendido. Aproveitando o gancho da tua pergunta da tua pergunta da tua colocação não passaria não passaria nem na primeira reunião. E é esse o problema que o MUVI sempre teve com o Eurico Miranda porque eles sabiam que ele não só defendia a instituição mas que ele tinha uma força descomunal para defender a instituição. Por mais que eles todos se juntassem contra a instituição. E por isso o Vasco foi protegido durante todos esses anos enquanto ele esteve vivo. De nossa parte nós fazemos evidentemente eu e tantos outros benemédicos nós fazemos o trabalho para que as coisas sejam vistas institucionalmente em favor do Vasco. Só que ele tinha uma força descomunal e isso incomodava demais o MUVI porque o MUVI queria vender o Vasco transformar o Vasco em empresa fazer algo diferente há muitos e muitos e muitos anos. Só que não foi permitido. Eles arrebentaram com o Vasco o Eurico Miranda assumiu consertou um monte de coisas mostrou que o Vasco podia ser mais forte que os outros no Rio mostrou que o Vasco podia ganhar títulos que o Vasco podia diminuir dívida que podia ser deixado na Libertadores que podia ter base forte que podia ter reconstrução do seu patrimônio que podia ter certidões que podia ser respeitado independentemente de tudo que foi feito em 2015 para que o clube caísse a resposta foi dada em 2016 e eles reassumiram não interessa se A, B ou C reassumiu aquela chapa que era contra e de lá para cá o que se vê é o que nós estamos vendo. A, B ou C 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 A, B ou C